É bonitinho, é bonitinho, é bonitinho, é bonitinho, é bonitinho, oba, é bonitinho, pediu pra parar, parou. Por favor, o senhor pode pronunciar suas palavras. É alegria ver vocês. E digo mais, digo mais, todo cidadão tem direito à dignidade humana. É, ó. Ê, dignidade. Algo, algo que eu não vejo por aqui. Beijo pelas caras, entendeu? Pelo mau cheiro que vocês passam por maus tratos. É verdade, é. Esse cidadão tem a bondade, tem a bondade. Mas tu só lê em esse. Olha esse pobre homem. Que deserto ele atravessou. Amazete. Com essa cara deformada, ninguém pode dizer se ele tá vivo ou morto. Na verdade ele não tá nem vivo nem morto, ele tá zumbi, né? Não é porque vocês são desdentados que não podem comer bem. É isso, é isso aí. É razão mesmo. Não é porque vocês são feios que vão se vestir mal. É verdade. Eu prometo trazer comida, uniformes, aparelhos de ginástica para acabar com a baixa estima dessa prisão. É banho de loja pra todo mundo. Banho de loja. Quando eu for presidente, com o voto de vocês, a vida de cada um aqui vai mudar e pra melhor. Ei! Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Eu vou votar no bonitinho. Pode contar comigo pro caixa dois, não é mesmo? Aqui tem dinheiro. Vem comigo, vereador. Vamos, vamos, vamos. Bom, eu gostaria de comer com vocês, mas eu estou de dieta. Eu preciso realmente caber na faixa presidencial. Ah, vai. Ah, Kydi! Ei, tio! Vamos, deus! É verdade que tu foste preso porque tava dando coleira com diamantes para os cachorros da tua família? Depois eu tiro uma foto com você, direitore! Ei, por que tá me tirando aí? Me deixa comer. Ei, me larga, puto, meu braço. Cadê? Que mais, eu não me quero! Chupeta, já que a gente vamos ficar aqui, será que você pode deixar a luz acesa, que eu tenho medo do escuro? Linda, a luz aqui nunca se apaga. Ai, que ódio! E agora como é que eu vou fugir daqui? Eita, e vai fugir do mesmo jeito que entrou, hã? Pela porta de entrada? Não importa se é pela porta ou se é pra outra porta, se é pela porta de entrada, porque isso não importa. E você é burro igual uma porta? Ai, que ódio! Como é que eu vou passar por essa grávida? Vou levar 10 anos pra emagrecer 80 quilos de bucho. Não precisa esperar 10 anos. Basta que espere 10 segundos. Já passaram 7, 8, 9, 10. Carai, o que que você fez, chupi? Eu não fiz nada. Quem fez foi a chave mestra que eu achei na cela do governador. Pois agora eu vou casar com o governador, futuro pai dos meus filhos. Tchau. Tchau, boa sorte. Graças a Deus que eu peguei um monte de coisas na cela do governador. Exclusive um relógio de ouro. Porque quem deixou a cela aberta é relaxado. Quem pegou não foi roubado. Diretora Sandra. Como vai? Pode entrar, rapazes, por favor. O que que é isso? Esses são os novos uniformes que o excelentíssimo governador bonitinho nos trouxe. Mas já? Mas já não. Temos muito mais coisas por vir. Teremos professores de crossfit. Crossfit? Teremos esteticistas. 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 Como vai, gente? Você viu isso, Regininha? Você viu isso? Eu vi. Olha, eu vou dizer quando eu pegar a Lorival. Mas eu vou esculachar. Mas eu vou... Pra mim, esculachava. Gente, mas é lindo, hein? Essa cam... Olha esse cara. Eu vou te dizer... Olha o gênio que o cara é. Olha isso, cara. Vou te dizer? Tem meu voto? Meu também. Olha. Eu te chamei aqui para ter uma conversa privada com você. Tudo bem, mas o que o senhor está fazendo aí fora? Eu vim aqui fumar um charuto. E guarde para a sua vida. Para ter sucesso na vida, um homem precisa evitar os escândalos. É bom evitar refrigerantes também, produto com lactose. Essas coisas que fazem mal para o estômago. Chega de gracinhas. Por acaso, estamos sentados num banco de uma praça e não é nossa. O que aconteceu no almoço é inadmissível. Olha... Aquele boliviano maluco quase colocou meu nome na boca do urubu e você não fez nada. Não, eu não fiz nada porque o tio, ele é tonto assim. Mas ele... Não interessa. Não quero a minha reputação em risco com o comentário infeliz e um imbecil. O senhor está certo numa coisa. Até os comentários aqui são infeliz e imbecis. Eu percebi. Se eu não tivesse liberado a tempo a comida, aqueles famintos teriam me comido junto à farofa. É impressionante como isso é bom, observador. É exatamente assim. A gente come tudo com farofa. Vá atrás do César. Descubra se o banco da família dele já liberou a verba para a compra da minha inocência. Pode deixar. Estou indo lá, hein? Olha aí, o que legal. Escadinha Caracol. Alô, Lobo. Aqui é Jaguatirica. E aí? Olha, Lobo, é o seguinte. É impossível continuar aqui. Esse lugar está infestado de imbecis. Inclusive, eu queria... Como? A maleta de dinheiro já está nas mãos do homem? Ué, presidente. Então, hoje... Hoje eu estarei livre. Bom, podem acreditar, eu sou inocente. Nunca roubei um real do povo. Nunca roubou um real do povo. Roubou mais de um milhão de reais. Injúria! Calúnia, seu velho caduca. Ele está inventando isso. Ele é o homem mais honesto do mundo. É isso aí. Bom, meus queridos eleitores, muito obrigado. Vocês foram muito receptivos. Eu já estava me sentindo em casa aqui no Chilindró. É a sua casa. Claro, claro. Com uma cela dessas, até eu me sentia em casa. Vamos, 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 vamos. Olha, sempre que o senhor quiser voltar, o senhor é muito bem-vindo no nosso Chilindró. Eu espero não precisar, não é? Mas eu agradeço o apoio de todos, não é? Nunca se esqueçam de mim, tá ouvindo? Vamos, 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 vamos. Nunca, nunca, principalmente quando ele for presidente da república. Ora com isso. Vai ser, vai ser. É, inclusive, se o senhor realmente ganhar as eleições de presidente, lembra de mim, eu posso ser um ótimo assessor. É, claro, claro que eu vou lembrar de você, meu querido, querido Lourival. Lourival, Lourival. Lembrou sozinho, viu? Aliás, ô Sandra, inclusive eu quero que a minha cela especial fique com o Lourival e o amiguinho dele. Muito obrigado, muito obrigado. Espetacular. Uma nobre atitude, uma sensação. Dê a César o que é de César. Porque esse é o meu nome, não é? Não é? A cela do Lourival e do César. O nome dele não é César. O nome dele é César. O meu nome é César. 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 Cala a boca, cucaracha, que você não sabe falar César, você não sabe falar Sérgio. César. Chega. Os dois quietos. Olha, o seu pedido é uma ordem, governador. Né, Regininha? Pra mim é uma ordem, governador. Pois eu também tenho uma ordem pra dar pra ele que me prendeu feito um desgraçado. Eu quero uma coleira com diamantes para meu cachorro, Walter Douglas. Sim. Pê, 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 pê. Eu conheço esse relógio. Ai. Esse relógio é meu. Você roubou o meu relógio. Ei, ladrão que roba ladrão tem cem anos de pedal. Então eu terei duzentos anos de pedal. Vamos embora. Vamos embora. É uma beleza. Bonitinho! 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 Eu estava aqui! Obrigada! Ai, obrigada, gente! Eu sou maravilhosa! Cadê? Cadê, gente? Cadê, amor? O quê? O governador! Amada, escuta só! Ele já foi embora porque foi solto! Por quê? Pô, Chichê! Não! 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 Sai da risada! Por dios! Esta cena é digna de Oscar!